Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, mais um vídeo sobre dicas aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago muitas dicas bacanas pra gente usar o papel alumínio. Começando, você sabe o lado certo de se usar o papel alumínio? Eu uso o lado brilhante no alimento ou o lado fosco? Isso é só uma das dicas pra usar o papel alumínio. Tem muita coisa bacana. Então, bora pro vídeo! Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. Já te convido a dar um like pra não esquecer depois o joinha aí da confiança. Tenho certeza que vocês vão gostar dessas dicas. E se você tem alguma dúvida ou usa o papel alumínio pra alguma outra coisa que eu não vou falar aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Então, primeira dica com o papel alumínio. Primeira coisa referente ao papel alumínio. Eu sempre uso o papel alumínio com o lado brilhoso virado pro alimento. Qualquer coisa que eu vá fazer com o papel alumínio, eu sempre uso o lado brilhoso. Ele vai cozinhar muito mais rápido, mais uniforme e também o lado brilhoso não gruta. Outra dica com o papel alumínio é pra afiar tesouras. Como vocês vão fazer isso? Vocês dobrem várias vezes o papel alumínio e aí vocês vão ficar cortando a tesoura várias vezes. Isso vai ajudar a afiar a tesoura de vocês. Eu vi alguns vídeos e tentei fazer que dizem que ele ajuda a afiar a faca. Eu não senti muita diferença, falando bem a verdade. Então, por isso que eu não vou indicar pra vocês. Mas a tesoura, sim, ele ajuda bastante. Então, vamos lá. Outra dica é referente ao bombril. A gente usa as vezes o bombril, mal usou pra esfregar alguma panela, lavou bem e deixou secar. Ele enferruja todo. Uma dica é, depois que vocês baterem e deixam ele sequinho, podem pegar um pedacinho de papel alumínio, enrolar ele e colocar no freezer. Quando vocês precisarem utilizar de novo, vocês podem utilizar o mesmo bombril. Não precisam dispensar esse e pegar um bombril novo. Próxima dica é pra passar roupas. Um grande ajudante pra passar roupas. Na tábua de passar roupa, vocês vão colocar um pedaço de papel alumínio. Cuidado sempre pra deixar ele bem firminho, pra ele não ficar deslizando, dançando, quando vocês vão passar. E coloca o lado brilhoso pra cima. Por exemplo, vão passar uma camiseta. Ela, as vezes, não tá tão amassada, vocês passam um só de um lado. Quando vocês virarem, a parte de baixo vai estar passada também, porque o alumínio, ele ajuda a aquecer. Fora que vai economizar tempo e também luz. Então, colocar. Podem deixar pronto sempre o mesmo papel alumínio. Não precisa vocês ficarem trocando cada passagem de roupa. Já deixa um padrão. Eu tenho aqui na minha tábua e já deixo certinho, dobradinho e deu. Não precisa ficar trocando cada tanto tempo. Próxima dica é enrolar as bananas. Quando elas estão amadurecendo e você não vai comer, e tem medo que elas fiquem pretas, vocês podem enrolar o papel alumínio na banana toda. Vai evitar com que ela fique preta mais rápido. Próxima dica, ele pode ser um aliado pra deixar no fogão. Tanto é que no mercado mesmo, hoje, eles já vendem aquelas placas pra gente colocar no fogão a gás, que a gente só coloca a boca em cima. Aí não vai todo aquele respingo, gordura, no fogão direto. Vai todos no alumínio. Depois, num certo tempo, vocês trocam, colocam novamente. Pode ser desde papel alumínio normal ou senão aquelas placas. Podem ficar à vontade. Outra dica usando papel alumínio é pra fazer hidratação nos cabelos. Sempre lembrando, o lado brilhoso pro lado dos cabelos. Passa creme, coloca o papel alumínio. Ele vai ajudar a aquecer e a hidratação vai potencializar mais ainda. Outra dica é acelerar o amadurecimento do abacate. Só quem gosta de abacate e tira o abacate, compra, sabe como que eles demoram horrores pra amadurecer. Todo dia a gente vai lá e aperta pra ver se tá bom o dito abacate. E ele nunca está bom. O que a gente faz? Enrola papel alumínio e deixa, vai amadurecer muito mais rápido. Outra dica quando vocês fazem churrasco, utilizam a grelha. Tanto aquelas grelhas moedinhas, né? Quanto aquelas que tem os... Os... Lisas? Esqueci o nome. Ou as grelhas normais, aquelas que tem os fiozinhos, assim. Quando terminar de assar a comida de vocês, a carne, enfim. Vocês podem pegar um pedacinho do papel alumínio, amassar e auxiliar na limpeza. Vai tirar muito mais fácil as coisas. E fora que não vai deixar a esponjinha de vocês toda gordurosa. Vocês tiram isso com o papel alumínio. Outra dica muito bacana. Que eu não sabia e aprendi agora pra vir pra trazer pra vocês. É quando for fritar ovo. Porque não quer fritar na frigideira, questão do óleo. Vocês podem pôr o papel alumínio na frigideira e fritar o ovo em cima. Coloca o óleo, frita. Depois vocês tiram o ovo. E aí vocês só jogam fora o papel alumínio. Não dá aquela meleca da frigideira. Tudo pra lavar. Só tira e joga fora. Outra dica muito legal, muito criativa com o papel alumínio. É pra vocês fazerem sanduíche. Deu um pane na torradeira de vocês. Então sem torradeira não tem o que fazer. Vocês podem enrolar o sanduíche no papel alumínio. Vocês podem fazer com um ferro. Parece ideia doida, mas funciona. Outra dica. Vocês podem modelar o papel alumínio conforme a necessidade de vocês. Por exemplo, pra fazer forminhas. Fazer uma bolacha, algum pão, alguma coisa diferente. Vocês podem, por exemplo, modelar. Fazer um pedaço de papel alumínio. Dobre várias vezes. Vocês podem fazer um coração. Por exemplo, com papel alumínio. Deixa ele bem firminho. Ele cria como se fosse um molde. E aí vocês conseguem, por exemplo, Vamos fazer um cookie. Vamos fazer alguma bolacha. Vocês usam ele como um molde. Por exemplo, coração, estrela. Vai da criatividade de vocês. E a última, mas não menos importante, É usar o papel alumínio pra preencher os espaços das pilhas. Por exemplo, às vezes a gente coloca uma pilha, A molinha do controle de algum lugar, Ela tá meio falhadinha. A pilha fica caindo. Vocês podem preencher com papel alumínio. Funciona super também. E aí, gente. Gostaram dessas dicas? Tem alguma dica que eu esqueci de falar? Pode deixar aqui nos comentários. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, Pode deixar aqui também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.